O pessoal aí, né, do outro lado, comemorando que a gasolina, que o pai vai, não vai mais usar o preço lá de fora para o combustível, né? Pessoas bastante desinformadas falando coisas que elas nem sabem o porquê estão falando isso. Acabou que viu que não ia suportar e teve que aumentar um pouquinho aí o preço. É o pai da pobreza, teve que aumentar um pouco o preço e já já vai ter que aumentar mais um pouquinho, né? Porque não vai dar para segurar essa mentirada toda aí por muito tempo. E se não aumentar, já sabemos o que vai virar a Petrobras nos próximos anos. Assim, eu não acho muito ruim, né, se repetir o que aconteceu, tá? Mas por que você não acha ruim, Bruno? Porque é um sinal de que eles vão sair, né? É um sinal de que eles vão sair e vai ter que entrar outra pessoa. A parte ruim de ter que entrar outra pessoa é que eles mascaram algo que está acontecendo. Entrega um país quebrado, aí entra outro, tenta consertar e nesse tempo que ele tenta consertar o preço sobe. E aí eles vão falar, tá vendo quando era nóis? As coisas eram baratinhas, a picônia, ó, era 40 reais. A gasolina, o arco, agora com esse fulano aí, com o Nicolas aí, ó. Nicolas não sabe governar. Olha o preço da gasolina, 10 reais. O discurso vai ser esse daqui, 15, 20 anos, não sei, né? Não dá para saber, 8, 10. Tomara que seja o mais breve possível, né, pessoal?